É isso aí galera, estou aqui com mais um vídeo pra vocês Quem puder dar aquela moral lá, se inscreve no meu canal Dá um like lá O rolê de hoje é pro Joá Tem muito tempo também que eu não fui pra praia, né? Agora vou dar aquele rolezinho lá, entendeu? Me acompanha lá rapaziada, tamo junto É isso aí galera, estou partindo agora Pegar aqui o Gabinal, estou aqui perto da Gabinal Pegar aqui o sentido Barra Partindo agora é isso aí galera, dá aquela moral O mosquito da XJ6 Dá aquele like lá, compartilha com seus amigos Pra não estar podendo fazer mais vídeos pra vocês Agora vou partir agora pro Joá Pra prazo de Joatinga Dá uma mão pra lá É isso aí galera Eu vou dar a volta até o Joá lá E vou passar pela cidade de Deus É aquilo rapaziada Eu troquei o cano, o cano está mais escondido É... Mais barulhento Só que o mesmo tempo é silencioso Você liga a moto O barulho está sereninho, o barulho está mais abafado Quando você estica Aí o barulho já muda A bicha já canta legal Entendeu? Quando ela esquenta Aí ela já Começa a pensar A bicha já... É triste né galera Vê o pessoal lá Jogada de barra da ponte Às vezes tem nada pra comer E se Deus quiser eu vou levar a dentro de barra Eu vou poder fazer uma coisa por ele Pensa básica Ou levar... Levar melhor né Levar uma coisa pra escolher Entendeu? Então... Eu vou passar aqui a frente do... Aí vai ter um assunto galera O cano... Esse esportivo... É aquilo... Consola demais que eu não ia Como se... O que mais ela acelera... Mais barulho ela faz... Mais ela bebe... Enfim... Para quem conhece o gosto de moto... Que é o músculo... Quem já sabe... Qual é a diferença do chato... Original... A diferença do... Esportivo... A diferença é essa... A diferença do esportivo... Faz mais barulho... Barulho mais bonito... Né? Coisa de sal... Aí... Pode passar mais gasolina né? Mas... Poxa... Vale a pena... Pra mim vale muito a pena... Eu tô... Serizado... Realizei meu sonho... E fala aí... Sonho galera... Vou te falar pra vocês de boa... É... Quem tem um sonho... Lute... Que vale a pena... Cê não tem noção... Como eu estou grato... Pra que você... Que eu não tava nessa nave... Poder fazer o vídeo... Pra vocês... E mostrar pra vocês... Que tudo é possível... Basta querer... Correr atrás... Sem precisar... Prezar ninguém... Sem precisar... Humilhar ninguém... Sem precisar... Ser melhor que ninguém... Porque ninguém... É melhor que ninguém... É gente... São todos os gás... Entendeu? Tô pegando aqui a barra... Eu queria agradecer a vocês... Por amor... Por carinho... Tá... Por tá aí... Tá empolhando... Vindo aquela moral... Vindo aquela moral... Vindo... Tô pegando aqui a barra... Queria fazer... Vou te falar do salgamento... Fazer o vídeo... Tô pegando aí... Já... Eu passei com os moleques... Fica fora... Queria dar um abraço... A geral... A gente... Que o pessoal do São Paulo... Hoje em dia... Vai viver o Gil das Pedras... Fica clara... Isso... Tem que tá... Bem... Durante o tempo... Um abraço pra você da ITG, dos grupos aí de São Paulo, da XJ. Os pessoal tão caminhando, com pressação, a praia tá vazia, que eu não falei pra vocês, ninguém pode ver separeia não, senão o praia tá ruim. Mas a argumentação aqui tá pouca, gente. É isso aí, galera, dá aquela moral lá, se inscreve no meu canal, não esquece da XJ. Dá aquele like lá, galera. Compartilha com seus amigos, vamos mudar esses vídeos. Segura lá no meu canal lá, galera. Vou deixar de mais novidade pra vocês, pra ver aqueles vídeos. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ah, vários pontos turísticos Para tirar foto E dar para você tomar um banho Impecável galera Impecável, lindo, lindo demais Obrigado aí pela moral galera Música da xj6 Se inscreve lá galera Vamos querer galera Vamos lá Vamos acessar meu canal Vamos dar aquele like Vamos compartilhar Vamos se inscrever Vamos ativar o sininho Para toda semana Vocês podem me acompanhar Toda semana eu vou estar com um vídeo novo aí, como eu disse Obrigado, galera, pela moral É isso aí, galera Tá aí, ó Mostrar pra vocês de primeira mão Pra estar show de bola, show de bola É só vir, galera É só vir que tá show de bola É, obrigado pela moral Curte lá, se inscreve no meu canal Mosquito da XJM, acompanha lá, galera Dá um like lá, compartilha pra geral No Facebook, no WhatsApp, no Instagram Dá aquela moral lá, galera Que toda quinta-feira vai ter uma novidade pra vocês De vídeo pra vocês, espero que tenham gostado Obrigado aí, galera Mosquito da XJM, show